Música Olá meninas, hoje eu vim aqui no Splendery para colocar unhas de água e gel Tem uma vez eu fiz um post no blog e muita gente me pediu, me perguntou várias informações E hoje eu trouxe um profissional, um designer de anunias que é o Will Trabalha aqui no Splendery Para ele tirar algumas dúvidas, esclarecer alguns mitos E dizer por que fica tão legal fazer esse processo Will, o processo é rápido? O processo para colocar a primeira vez durante o tempo de duas horas a duas horas e meia Eu acho que é um processo bem feito, certo? Já as manutenções, se as unhas vierem todas direitinho, tudo ok Tudo de uma hora a uma hora e meia no máximo E quanto tempo a pessoa precisa fazer a manutenção? A unha de arrejar, a primeira vez, você faz com 20 dias a primeira manutenção E a partir da segunda manutenção, você vai de 30 a 40 dias E ela dura quanto tempo assim? Diferente da bolsa lá no clube, você tem que trocar 4 a 6 vezes, você tem que retirar todas e colocar de novo A de arrejar você não precisa disso, você só coloca uma vez e fica o tempo que você quiser E é verdade que a gente enfraquece? Então, isso é um mito Por que? A gente trabalha muito com lixa Você vai colocar, você já colocou o salário A gente trabalha muito com lixa Então tem profissional que na pressa, para não perder tempo Ele não cuida para que a lixa não pegue na unha da cliente Em todo o processo, primeira vez, manutenção Preparação da unha, então tem que ser feito esse cuidado Porque a lixa, qualquer coisa que você lixe, vai afirando Então, com a unha mesmo, isso é diferente Manutenção, você quer que as vezes a gente faça demais o tempo Então a unha fica danificada, porque fica muito grande E retirar do modo correto Pois é, isso que eu ia te perguntar Por exemplo, eu várias vezes, enquanto eu colocava Eu botava de porção no mesmo Eu não aguentava e aguentava Então, isso é uma maneira muito errada de tirar Porque a unha, ela fica colada em cima da sua Quando você arranca, ela arranca junto com a mágica que a gente vai atirar da tua unha Então, tua unha fica bem assim E qual é a maneira certa de retirar? Como é que eu retiro uma unha? O ideal é que você procure o profissional O incorreto é a porcelana, você tira com acetona pura Que o profissional ele tem que ter Que ele coloca de molho, acetona E ela derrete O Acrygel, nós temos um removedor de gel Que ele derrete o gel E junto a gente vai fazendo um trabalho bem suado com a mística Então, por ser um processo mais elaborado Você vem e tem que colocar com o profissional E tem que retirar com o profissional Tu sabe o preço da unha, Riqui? O Acrygel, a primeira deles está R$200 E a manutenção R$85 É um preço muito bom Porque vocês vão ver o resultado das minhas As minhas são pequenininhas Como todo mundo sabe, eu vou muito Então, não tem mais saída Eu já tentei todas as unhas Já vou ter adoçante, já vou ter pimenta Já vou ter porcelana Sendo que eu vou hoje a porcelana também, entendeu? Então é isso, vocês vão acompanhar agora Todo o processo que eu vou fazer com o Will Que ele vai aplicar nas minhas unhas E qualquer dúvida, vocês podem vir aqui no Splendor E procurá-lo Que ele vai deixar as unhas de vocês assim, empregados, tá? Então eu espero que vocês gostem Vou falar um pouquinho do passo a passo pra vocês Primeiro ele removeu todo o esmalte que tinha nas minhas unhas E minhas unhas estavam muito curtinhas Então vocês vão notar uma diferença gigantesca E aí ele pegou essa maquininha tipo de dentista E foi tirando os excessos que tinham nas laterais E tudo que eu vou mostrar pra vocês vai ser apenas de uma mão Depois todo o processo foi feito igualzinho na outra mão Ele mediu aí todas as unhas antes de aplicar a primeira Então ele foi medindo o tamanho certinho das postiças Pra não ficar aquela coisa muito falsa, sabe? E é em cima disso que eu escolho o comprimento E ele aplica o produto em cima dessas unhas É tipo uma base, sabe? Igualzinho a unha postiça mesmo Só que é uma unha de qualidade, né? E depois de escolhida ele foi passando a cola e grudando de uma a uma Então ele tem que esperar secar e fazer uma pressãozinha E o interessante é que ele não aplica na unha toda Ele aplica tipo na pontinha da unha, sabe? E vocês estão vendo que eu fiquei com a unha de, sei lá, uma garra gigante Mas aí eu escolho o comprimento certinho E fica bonitinho Então eu acho que perdi muita unha Deviam fabricar umas menores E aí ele tá cortando No tamanho que eu escolhi Eu não gosto muito grande Porque eu não sou acostumada Então eu tenho que saber manusear bem direitinho E o mais importante é que ele serra E ele lixa tudo Pra que a unha que ele aplicou em cima da minha Fique rente, igualzinha Não tenha nenhum desnível É um trabalho complicado Feito em todas as unhas Então demora demais E aí elas ficaram assim Prontas pra receber o produto, tá? Ele aí aplicou um primer E ele disse que esse primer é muito importante É igual o primer dos olhos E é muito importante pra fixação Pra duração do esmalte Pra duração das unhas Aí são os produtos Que ele utiliza E faz uma misturinha Faz a misturinha em cima da minha unha mesmo E aplica Que é As unhas são de acrigel Então é o acrílico misturado com um gelzinho Que forma essa mistura E ele aplica Três vezes Então esse mesmo processo Que vocês vão ver durante o vídeo A partir de agora Foi feito três vezes Em cada mão Por isso que é um processo muito demorado E eu acho que eu demorei Por volta de umas duas horas e meia No mínimo Que a gente também ficou gravando E aí fica dentro dessa maquininha Ele disse que só seca dentro dessa maquininha E Enquanto fica uma mão dentro da máquina Ele vai aplicando na outra mão É o tempo que a gente conversa Bate um papo Pronto Depois que ele tira E repete o processo três vezes Ele lixa Serra tudinho E dá um formato legal Então vocês vão ver Que essa unha que eu tô mostrando Ela não tá com esse processo Depois disso Ele aplica um hidratante Pra poder serrar E lixar E deixar o mais rente possível E tirar os excessos Aí é um verniz Eu acho que é um verniz Que ele aplica por cima Pra dar um brilho natural das unhas E O resultado Olhem a diferença A mão da direita Ela já tá pronta E a da esquerda Ela não tá pronta Ainda tá cheia de excessos E esse foi o resultado final Das duas mãos Fica uma coisa bem natural Eu espero que vocês tenham gostado Eu escolhi esse esmalte lindo Da Chanel Muito obrigada por assistirem o vídeo Se inscrevam no canal Cliquem em gostei Um beijo E até a próxima Tchau Tchau